O clima foi assunto no Brasil inteiro essa semana por causa do frio extremo, especialmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Pra vocês terem uma ideia, na região sul e Santa Catarina, onde de vez em quando cai ali uma nevinha, mais uma geada praticamente, dessa vez nevou, nevou pra valer e nevou três dias seguidos. Isso não acontecia há mais de 20 anos, que não tinha essa neve recorrente. Uma neve até que você podia pegar e juntar ali, fazer um bonequinho de neve lá em Santa Catarina. É a primeira vez, então, que isso acontece depois de 20 anos. Na Serra Gaúcha também nevou bastante. Na cidade de São Paulo, essa madrugada que passou agora, na verdade, de quarta pra quinta-feira, foi a madrugada mais fria dos últimos cinco anos. A temperatura mínima chegou a seis graus. E, por causa disso, há registro de mortes. Há registro de, pelo menos, 12 pessoas que teriam morrido. Isso segundo associações que lidam ali diariamente com os moradores de rua. A Prefeitura de São Paulo não confirma esse número, mas a associação diz que a Prefeitura não está ali acompanhando o dia a dia dessas pessoas. e vendo o que está acontecendo. Gente, é tristíssimo. Morreu gente na Praça da Sé. É o marco zero de São Paulo. É um local histórico da cidade. O coração de São Paulo. Morreu gente ali de frio. Mas, olha, são temperaturas extremas. Muito frio aqui no Brasil. E no Canadá, que é o segundo país mais frio do mundo. E o segundo país em quantidade de neve, o extremo é o contrário, é o calor. Numa pequena cidade da Colúmbia Britânica, a temperatura chegou a 47,9 graus. A gente está falando em quase 50 graus no Canadá. Gente, eu morei no Canadá. É um país, como eu disse, um dos países mais frios do mundo. Tudo, olha aí, cooling center. Sabe o que quer dizer isso? São salas locais, olha ali, que eles abriram para a população onde tem ar-condicionado, onde tem ventilador, para as pessoas poderem se refrescar. É um centro de refrescamento, vamos dizer assim, traduzindo aí livremente. Porque também no Canadá, há pessoas morrendo. e lá parece que já está na casa das centenas de pessoas mortas por causa do calor intenso. No Canadá e também na costa noroeste dos Estados Unidos. São os estados americanos que fazem ali fronteira com o Canadá. É o Washington State, é o estado do Oregon também, embaixo vem a Califórnia, mas especialmente Oregon e Washington State. Dois estados também que estão registrando essas temperaturas altíssimas, né? Eu quero mostrar para vocês um vídeo que a minha prima, Paula Moraes, que mora lá no Canadá, gravou para a gente, na verdade não foi nem ela, foi o Alexandre Lopes, o marido dela, meu primo também, que gravou para mostrar como é que está a situação lá no Canadá. Eles moram em Vancouver, que é a capital da British Columbia, que é o estado do Canadá, que fica mais a costa oeste, e é onde essa onda de calor está batendo forte, onde fica essa cidade de Lytton, uma cidade de 250 habitantes, que para vocês terem uma ideia, pegou fogo, a cidade pegou fogo, tamanho calor que está fazendo. Tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem, o Brasil esteja bem. Passando aqui um pouquinho para contar para vocês a experiência desse calor infernal que está aqui no Canadá, especificamente aqui em Vancouver. Segunda-feira a gente atingiu um pico de calor absurdo. Em Vancouver foi a casa de luz 42, 43 graus, mas com uma sensação térmica muito mais alta. Em alguns lugares do Canadá, aqui do lado de British Columbia, bateu 47, 48 graus. Realmente é uma situação extremamente inusitada. O país é extremamente preparado para o frio. Aquecimento, tudo é preparado para o frio, mas para o calor nada. As pessoas não têm ar-condicionado em casa. Incrível. São poucas as residências que têm ar-condicionado, então todo mundo correu para a loja comprar ar-condicionado, ventilador, está sold out. Não tem para entrega, não tem para encomenda. As pessoas no centro de Vancouver, essa semana, lotaram os hotéis. As pessoas estão deixando as suas casas para se abrigar em um hotel, para passar a noite, porque para dormir está muito complicado. Hoje, quarta-feira, a temperatura está mais amena, está na casa dos 28, 30 graus. Está mais tranquilo. Mas durante esses dias, nos últimos dias, foram registrados mortes de idosos, mortes de pets. O governo está extremamente preocupado, o alerta de aquecimento continua grande, está muito forte. O governo preparou alguns lugares, inclusive com ar-condicionado, para abrigar as pessoas que não tem para onde ir. Então, além das pessoas que foram para hotel, o pessoal procurando shopping, que é o lugar que tem o ar-condicionado. Alguns serviços na segunda-feira, por exemplo, foram interrompidos, serviço de delivery de almoço, o pessoal fechou na hora do almoço, então quem faz a entrega na rua realmente não estava indo trabalhar. Os lugares que costumam estar cheios, se o wall, praia, durante esse começo da semana também não ficaram. Hoje, quarta-feira, a gente está em Deep Cove, aqui em North Van, para fazer um stand-up agora, mas normalmente aqui esse horário estava bem cheio e hoje praticamente ninguém. O pessoal está realmente correndo do frio, do frio, desculpa, do calor, porque realmente o negócio é inusitado. Eu acho que agora a gente está entrando numa semana que a temperatura volta um pouco, porque o canadense está mais acostumado de verão, pelo menos aqui em BC. Então, a gente está aí na casa dos 30 graus, já está mais ameno, mas realmente não esperava passar um calor desse depois daí. E espero que aí no Brasil também esteja tudo bem, a gente está no oposto de vocês, vocês estão passando numa frente fria danada aí, converso com os meus pais, converso com o meu irmão, ali na região do interior de São Paulo está batendo zero graus, inusitadamente, aqui batendo quase 50. O mundo está realmente virado de ponta cabeça, mas espero que passe logo para ambos os lados aí, que toda corra bem para todo mundo. Um beijo no coração de vocês, beijo Brasil. Eu já morei no Canadá, morei exatamente nessa região aí de British Columbia, quando eu tinha 17 anos, mas recentemente eu voltei ao Canadá e aí eu estou em Toronto, que é a outra costa, o outro lado, é a costa leste, fica ali em cima de Nova York, aliás, Nova York também está tendo muito calor agora. Mas enfim, olha aí, gente, friaca, 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 friaca. Nesse dia, eu acho que estava menos 12, menos 13, e eu estou aí na Agra Falls. Tem até um videozinho, eu estava com meu pai querido, que infelizmente faleceu, mas foi uma das últimas viagens aí que a gente fez juntos, ó. Niagara Falls, é onde tem as cataratas de Niagara, que fica na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Papaizinho. Muito frio. Olha, gente. É isso, gente. deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aqui para chamar mais gente para o canal, Luciana Aliviero, toda quinta, 8 da noite, tem a Indignada e a gente está aqui esperando você. Muito frio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON